Eu me transformei em um Pokémon Impostor e o meu objetivo é eliminar todos os outros. É isso mesmo que vocês ouviram, pessoal. Eu tô dentro de uma nave espacial com mais de 15 Pokémons e eu sempre vou ser o infiltrado, o Impostor, que tem uma espada pra eliminar todos. É, Yuri, eu sei que você é um Mimikyu, mas o que você tá escondendo aí? Nada, vai. O Mimikyu, ele tem esse capuz aqui, tem uma forma fantasmagólica embaixo dele, mas, ó, eu sou inocente, vou aqui coletar minhas Poké-Bolas, ó, já coletei aqui a primeirinha. O Dita é bem conhecido por ter a habilidade Impostor, então será que eu sou infiltrado? Não sei, eu tô vendo aqui um Dragapult que tem a habilidade Infiltrator, gente. Ele tá coletando alguma coisa aqui, parece que é um banheiro da nave espacial, então já vamos eliminar ele aqui, tranquilo. Tem aqui um Ivizinho também. Parece que tem como a gente se teletransportar, ó, a gente sobe aqui e vai por uns tubos, olha que legal. Cheguei aqui numa sala com Salamence, ó, muita gente. Nossa, trancaram a gente aqui, galera. Eu tô trancado com o Lifion, o Glacium e a Gardevoir. Ah, tá, será que é algum deles é o Impostor? Meu Deus, acabei de encontrar o corpo aqui do Dragapult, mano, ele foi o primeiro a morrer. Qual é a chance de você ter matado o Dragapult e tá só fingindo aí? Posso ser o Impostor ou não, mas você tá bem estranho, hein? Nossa, eu também acabei de encontrar ele, ele tá aqui numa sala verde, gente. Tem 14 e nós temos isso aí, né? Então esse Impostor é pra ser eliminado em breve. Ai, não, ai, eles me viram. O Salamence me viu, gente, o Salamence me viu. Não, 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 o Salamence me viu, o Deox me viu também. Nossa, o Deox me viu. O tempo tá acabando, gente, eu preciso ser rápido, tá vindo um Glacium aqui. Vem cá, Glacium, Glacium, Glacium tinha visto? Ai, Gardevoir me viu também. Nossa, gente, todo mundo já sabe que sou eu. Yuri, o que foi isso, Yuri? Nada não, Dracar, ele me viu. Ai, eu tô cercado, gente. Eu tenho que sair matando todo mundo, tenho que sair matando todo mundo. Mata o Plump. Ai, vai ser tirado. Ele errou. Ai, erraram. Ai, ai, erra, erra. Não, toma, mata o Pikachu também. Nossa, fazendo a limpa. Vai também. Não, nossa, ele errou. Joga esse foda. Mata. Nossa, matei dois. Tem um Deluxe também, o Ditto. Dracar, eu tô vendo esse arco, Dracar. Tira esse arco daí, Dracar. Yuri do céu, eu não vou tirar esse arco, não. Ai, errei. Não. Acertei. Nossa, tá, tá, eu tenho um minuto, galera. Eu matei todo mundo da nave. O Mimikinho assassino matou todo mundo da nave. Tô vivo. Ai, Yuri, eu sabia, cara. Eu vou sair onde você tá. Eu tô escondido aqui em algum lugar. Mato o Eevee também. Falta cinco, galera. Falta cinco Pokémons inocentes, viu? E eu tô fazendo a limpa nessa nave espacial. Aqui. Toma o Miki. 30 segundos, não. Me atiraram pelas costas. O Incineroar, galera, ele me atirou, eu não vi. Não. Quase que eu faço o plano perfeito. Que plano de impostor é esse? Sair matando todo mundo ainda na minha frente? É que eu tinha sido descoberto, né, Dracar? Não ia ter como fazer nada. Agora eu acho que eu sou detetive, tá? Então, ó, se vocês verem alguma coisa aí, já sabe que pode me chamar. Tô passando do lado do Salamense. Foi ele que descobriu o meu plano. Então, vamos ficar esperto com ele. Se bem... Ai, o Incineroar que me matou da outra. Eu vou me vingar desse Incineroar, pessoal. Vamos deixar ele só ficar sozinho que ele vai ver o que vai acontecer. Eu tô ficando com medo desse Ivizinho que tá vindo atrás de mim toda hora. É, fica esperto com Ivi mesmo, que ele é fofinho, mas é perigoso. O Pinplupzinho, olha que da hora, gente. O Pinplup, totalmente inocente. Geratina tem também. Falando em Ivizinho, gente, eu acho que ele tá sozinho aqui. O Ivi tá sozinho, gente. O Ivi tá sozinho, ele tá sozinho. Ai, ai, ai. Tem o Salamense. Mas o Salamense me atrapalhou. Nossa, vai estar todo mundo aqui. Vai estar difícil. Tá, vamos descer aqui. Sempre olhando. Galera, eu vou ter que fazer uma loucura aqui, hein? Vou ter que fazer uma loucura. Quem passar vai tomar, galera. Quem vai passar vai tomar. Tá, vai ser... Ai, mas estão dois. Por que que tá todo mundo junto? Mano, o que é isso, véi? Ô, tá muito difícil pegar ouro, galera. Tá todo mundo muito junto. Vocês estão tendo essa dificuldade? Eu não, mano. Eu tô andando aqui de boa pelo mapa. É, eu tô vendo aqui um Ceblar escondido. Tem um Deox aqui também. Geratina. Odito, pelo visto as mortes foram aqui. E opa, o Mimikiu tá escondido aqui. Mimikiu do céu. O que que você tá fazendo aqui? Gente, confirma em mim, por favor. Põe o Salamence. Ele tá nesse jeito aqui. O Salamence, o Salamence. Ah, o Salamence. O Salamence. Corre, gente. O Salamence. Aqui. Caraca, o senhor aqui em cima. Vai pitiar pro meu. Tá acontecendo uma coisa parecida com a última vez. Eu fui descoberto. Agora eu tenho que pegar eles. Cadê, cadê, cadê? Pokébola, Pokébola ali. Dragapult. Toma, Dragapult. Vai embora também. Caraca, Yuri. Confiava em você. É, Dragapult. Mais uma vez, eu sou impostor. Tem um Pimplupzinho ali. O Glacium tá tentando me atirar. Gente, ai. Toma, toma. Ah, não. O Pimplup me matou, véi. Eles andam muito juntos, pessoal. Não tem como matar um por um. Que isso, véi. O Pimplup que eu falei que era fofinho, acabou com a minha partida, gente. Agora eu não posso fazer aquilo de sair matando todo mundo. Tem que ser um por um, distante. Aqui, Coraidão. Eu sou o detetive. Se quiser, pode andar junto comigo. Beleza. Espero que você não deixe ninguém morrer, tá bom? Tá, gente. Vocês viram aquilo ali, né? O detetive é aquele carinha. Eu não vi qual é o Pokémon, mas ele tá andando junto. É o Glacium, tá? É o Glacium, gente. Tá, a gente já sabe quem a gente vai começar eliminando. Ele foi nessa direção. Só tem um jeito de seguir ele. Glacium, cadê você? Ali. Ah, ele tá sozinho, galera. Mano, é impossível ter alguém aqui. É impossível ter alguém aqui. Ah, ele tá fugindo. Ah, tem um Seblois chato. Tá, fazer aqui o parkourzinho. Fazer o parkourzinho. Toma, diga tchau pra você. Diga tchau pra você. Mano, esse oenor não viu. Ah, mano. Não, eles não viram, não. Eles não viram, não. Gente, ouviram. Acho que não. Eles não viram, não viram, não viram. Tá, tem um riozinho aqui. Tranquilo. Ou eles viram que eles estão correndo. Não é possível que eles viram, gente. Eles viram. Eles viram. Acho que não. Acho que não. Ninguém viu, não. Tá, tranquilo. Mas eles não podem... Ah, eles estão indo naquela direção, não. Olha lá, não. Ah, eles viram. Eles viram, não. Eles viram o corpo, galera. Os inocentes estão andando muito junto. Galera. Mas o Gardevoir tá separado, tá? Diga tchau pra Gardevoir. Opa, eu vi um passinho aqui. Tem alguém aqui, tem alguém aqui. Tem alguém aqui, tem alguém aqui. Bastante. Tá, não tem ninguém aqui. Eu tenho mais dois minutos pra tentar eliminar 12 inocentes. Tá. Ele tá querendo apertar o botão pra ver a ponte. Então, não, não. Vamos pra... Ah, que é o seu riozinho? Ah, agora eles viram, galera. Entreguei. Tem um meio aqui em cima. Tem um meio aqui em cima. E Yuri, o que foi nisso, Yuri? Ô, Dito, fica perto de mim que eu tenho flecha, Dito. Ah, gente, eles descobriram que sou eu, velho. Não é possível, cara. É muita gente pra eliminar. Ô, Dito, drag... Boa! Não, velho. É muito difícil, mano. Por que que os inocentes andam tão juntos assim? Não tem como ganhar. Essa daqui é uma nova chance, pessoal. Não é possível que agora... Eita, alguém morreu na minha frente. O Deoxys morreu. Cuidado pra não rar o barco aqui, que é perigoso. Pois é, a rodada nem começou e o Deoxys já tá morto lá embaixo. Então, pula aqui. Vamos indo. Esse Neroar tá aqui de novo, gente. Esse Neroar tá sempre dando problema, gente. Eu preciso eliminar ele rápido. Mas não. Vamos só jogar com o tempo. A gente tem 3 minutos e 50. É muito tempo pra gente eliminar 14 jogadores. Ó, tem aqui o Seba lá com o Pimplup, esse Pimplupzinho, né? Você não vai ver o que vai acontecer com esse Pimplupzinho. O tempo tá passando e eu não consigo encontrar ninguém. Ô, tá, tem o Geratina ali. Gente, tem o Geratina. Tem alguém aqui. Ah, tem Glácion vindo, o Salamence, o detetive aparentemente, tá? Vamos ficar esperto. 3 minutos apenas. A Gardevoir não para de ficar pulando. Será que não tem ninguém isolar? Opa, tá. Eu acho que aqui vai ficar isolado, hein? Acho que o Glácion vai ficar isolado. De novo, o Glácion vai ser o primeiro eliminado. Diga tchau pro Glácion. Tá, ninguém viu. Ninguém viu, tá? Uh, boa, galera. Eliminação perfeita. Ninguém viu, ninguém viu, tá? Tá indo rachando naquela direção. A Gardevoir também, o Dragapusta. Eles estão tudo naquela direção. Tem que tomar cuidado, porque eles podem deduzir que fui eu, tá? Até então tá ficando bem, Sneak. O Milzinho. Opa, opa, opa. O que é isso, galera? Vocês viram isso aqui? O Yvie tá vindo em direção a um corpo. Vocês viram isso aqui, pessoal? O Yvie tava literalmente fugindo da cena, né, o Yvie, galera? Detetive, seu detetive, né? Eu tiro no Yvie. Mata o Yvie, mata o Yvie, mata o Yvie, galera. O Yvie, pega o Yvie aqui, o corpo aqui, ó. Pega o Yvie, galera. O Yvie, o Yvie sumiu. O Yvie, cadê o Yvie, gente? Aqui. Pega o Yvie, pega o Yvie. Gente, pega o Yvie, pega o Yvie, pega o Yvie, pega o Yvie. É muito não. Vocês sabem, por ser eu ganho isso daqui. Olha a quantidade de gente que tá perseguindo o Yvie, cara. Mano, é matematicamente impossível. Não, vai ter que pegar quem sobrar, tá? Tem um Coral e dois mil aqui. O Coral e dois mil. O Coral e dois mil, tá? O Yvie, cara. Pega o Yvie, pega o Yvie, pega o Yvie, pega o Yvie, pega o Yvie. Ah, eu tô indo, meu irmão. Vem, eu indo. Toma, toma. Ai, toma aqui. O Coral e dois mil tá fugindo, me queimou. Diga tchau. Toma. Ai, eu errei. Eu errei. Pega o Yvie, pega o Yvie, pega o Yvie. Pega o Coral e dois mil, pega o Coral e dois mil agora. Pega o Coral. Ai, o Salamence viu, gente. Salamence viu. Ui, ai, o Salamence viu. Errou, errou. Ah, mano, não tem como, gente. Não tem como. É matematicamente impossível ganhar sendo Pokémon Impostor, sendo que tem 30 caras andando, velho. É impossível. Eu acho que eu tô envergonhando o grupo dos Mimikis Impostores, pessoal. Porque, tipo, só não dá, ó. Agora é um mapa de fazenda, de dia, tá? Um mapa calmo. Vamos tentar fazer a boa. Sou inocente, gente. Como que tá aí as coisas? Alguém é detetive? Como que é? E o Yvie é pra trás. Oh, seu detetive. Tá, Mickey, eu vou grudar em você. Não sou impostor, tá? Tô grudado em você. E vamos andando, ó. Vamos procurar alguém aí. Eu acho melhor até você tirar esse arco da mão pra não atrair a intenção do Impostor, ó. Acho ozinho aqui. O Yvie da última, que era o fake Impostor. Já se passaram dois minutos e eu não matei ninguém, galera. O Corelton tá me seguindo, né? Mickey, sai de perto de mim, Mickey. Dá licença, Mickey. Vou ter que matar o Mickey, gente. Não vai ter jeito. Ele não para de me seguir. Vou ter que matar o Mickey. Ah, ninguém tá aqui, né? Ninguém tá aqui. Tá, boa. Opa, gente. O detetive morreu, Deoxys. O que você tá fazendo aqui, Deoxys? Gente, você tá beleza aqui? Li, fãozinho. Não, não fiz nada, não. Salamence, o Deoxys literalmente saiu de lado do corpo do Corelton, Salamence. Eu tenho certeza que foi ele. Mano, certeza absoluta. Por favor, confia. Certeza absoluta que foi ele. E... Ah, ele errou, não. Ele acertou o Yvie em vez do Salamence. E Deoxys tá fugindo, Deoxys tá fugindo. Vai ter Deoxys, galera. Vai ter Deoxys, galera. Tá, gente. Eu não posso cometer o mesmo erro da última. O Dito vai tentar acertar. Não. Mataram aqui, gente. Tem alguém aqui. É o Impostor. É o Impostor aqui. É o Impostor aqui. Não, não era Gardevoar. É o Deoxys. Mano, o Deoxys até agora tá vivo. Dito aqui, ó. O Deoxys. Dito, dito, dito. Dito, Deoxys ali, ó. Drago, Drago. Deoxys, cadê? Ele entrou aqui. Ele entrou aqui, ó. Principal alvo. Não morreu ainda. Cadê? Tá vendo que eu comi? Vem cá, graça. Aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? O Deoxys subiu. O Deoxys... Aqui! Aqui, desceu. Ele desceu aqui, desceu aqui, desceu aqui. Desceu aqui, desceu aqui, desceu aqui. Desceu aqui, nada. Desceu aqui, nada. Toma! Tô faltando quatro, galera. Essa é a minha chance, pessoal. Tem quatro vivos apenas, pessoal. Tem quatro vivos, mano. É a minha chance. Tem um minuto pra ganhar. Eu preciso coletar Pokébola pra comprar o arco, pessoal. Cadê vocês? Cadê vocês? Aqui, o Sebra tem que ser pra aí. Oi, 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 oi. Muito suspeito de movimentação, cara. Tá cruzando todo mundo aí. Eu? Não tô não, cara. Não tô não, não tô não. Não tô não. Cadê? 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 DragaPute, DragaPute. Que eu perdi me, DragaPute. Por favor, DragaPute. Você errou, você errou. Toma! Ganhei? Não, ainda tem um vivo. Ainda tem um vivo. Galera, eu pensei... Ali! Ai, é o mil. É o mil. É o mil. É o mil. Tá aqui. O meu tá ali, gente. Eu sou impostor. É o mil. Ele tá tentando me atirar, gente. Olha o que eu vou fazer. Toma! Acertei. Ah, acertei de longe! Finalmente, o Mimikiu Impostor conseguiu ganhar uma. Aquela fazenda de dia deu certo, pessoal. Então, aqui estamos de dia de novo. O Mimikiu parece que de dia ganhou um buff. Não sei, consegui enganar todo mundo. Só que agora todo mundo vai desconfiar de mim. O Mimikiu não vai ficar andando mais comigo, eu tenho certeza. Eu nunca mais vou confiar. Você foi um traíra. Que isso, Mimikiu? Fez parte do negócio. Agora vamos subir aqui em cima. Você vai coletando aqui sempre as pokébolinhas. O salamecita subindo. Aqui é um faroeste muito aberto. Vai ser difícil eu conseguir eliminar ações. Ah, mas tem uns becos aqui, né, gente? Tá, vamos tentar eliminar alguém no beco. O Coreia não tá aqui. Nossa, o Ivi já tá de arco. Tem um feno rolando. Tem uns interiores de casas aqui também. Será que alguém sobe aqui em cima, né? Seu sonho é alguém subir aqui em cima. Posso saber por que você tá atrás e escondido do feno? Ah, eu tô com muito medo do assassino, Dito. É, eu tô com medo do assassino. Eu tô com medo desse geratino aqui. Opa, gente. A primeira morte aconteceu. E eu tô exposto aqui. Então não tem como ser eu... Mano, não é possível que foi o Deoxy de novo. Pessoal, aqui. Mano, por favor, confirme dessa vez tudo o que eu peço. O Deoxy literalmente acabou de ser desonado do corpo aqui, ó. Deoxys, Deoxys. Posso saber o que você tava fazendo do lado do corpo, cara? Eu acabei de chegar. Você que tava aqui. Andando a cavalo. Como que eu vou eliminar a gente de cavalo? Oh, o Dito tá subindo. O Dito tá subindo, gente. O Dito tá subindo. O Dito tá subindo, gente. Opa, drag. Yuri. É o Yuri. Eu acabei de encontrar dois corpos ali dentro. Ah, mano. De novo. Me descobriu. Tá todo mundo de cavalo. Fecha a porta. Ai, fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Ah, mano. Não é impossível, pessoal. Não tem como, gente. Não tem como. A união tá fazendo a força. Não tem como. Agora eu tô procurado dentro dessa casa. É, parece que tá todo mundo com raiva de você, viu? Mano, o que que é? Cena de filme. Isso daqui tem um tanto de gente de cavalo aí embaixo. Ai, vamos atirar através do vidro? Não, gente. O vidro é blindado. Atirar a flecha não adianta. Já eu. Eu consigo fazer uma coisa, tá? Toma. Você tem? Toma. Em cima do cavalo, Glácio. Diga tchau pro Glácio. Yuri, você sabe que se der um minuto e você não matar mais ninguém, você perde. Eu sei, mas o objetivo de vocês é descobrir o impostor. Eu tô aqui dentro. Vai me pegar. A gente vai aqui. Lero, lero, lero. Vocês não me pegam. Vocês não me pegam, mas é a espada. Vai pegar? Toma. Uh, errei, galera. Errei. Não, acertei. Eu acertei mais um. Eu acertei mais um. Nossa. E olha pra trás. Que isso? Vieram por trás de novo, não. Tá, o mapa agora é de noite. O Mimikyu é fantasma. Então, gente, pode parecer que eu tô sendo o Mimikyu mais noob de todos, mas não tem como, cara. Todo mundo tá ficando junto o tempo inteiro. Não é meio estranho, não? Você tá sendo impostor mais do que o normal, cara? Eu acho que é o contrário. Vocês que estão sendo inocentes mais do que o normal. Vocês só ficam juntos, velho. Vou entrar dentro desse negócio aqui que parece que é um trilho e já tem uma Gardevoir aqui, ó. Diga tchau pra Gardevoir. Ninguém viu, galera. Não. E por isso alguém teve isso? Alguém viu? Alguém viu? Opa. Ah, vira. Não, não, não virou, não. Não virou, não. Toma. Toma. Ah, toma. Eu quero você de novo, não. Não. Não saiu de novo, não. Vem cá. Toma aqui. Pokémon Impostor. Diga tchau. Bumba. Tá. Eu acho que eu eliminei todas as possíveis provas. Ah, já tá vindo gente aqui. Dragapult, incineroar. Vem cá. Toma. Diga tchau pro incineroar. Cadê dragapult? Vai dragapult? Ah, eu já vou morrer de novo. Já vou morrer. Ele errou. Ele errou. Ele errou. O meu errou. O meu errou. O meu errou de mira. O meu errou de mira. Toma. Toma, mil. 3, 2, 1. Toma. Toma. 3 de uma vez. Meu Deus do céu. Toma. Toma. Tá. Vou conseguir errar de novo. Gente, tá faltando 7. Tá faltando 7, pessoal. Tá faltando 7, tá. Tá faltando 7, mas eles andam junto. Diga tchau pro Raichu também. Ai, eu errei. Hum, eu errei. Pega o metrô, pega o metrô, pega o metrô, pega o metrô, pega o metrô. Tá. Saí de metrô. Eu espero não ser atingido por um arco e flecha enquanto eu tô andando aqui. E eu acho que eles já sabem que sou eu. Eu tô bem, pessoal. Eu acho que todos já descobriram, mas tá. Eu tenho só mais 7 pra eliminar. Falta 6. Porque o Gerotino veio de bandeja aqui no outro metrô. Não tem como mais eu fingir que sou inocente. Meu negócio é ficar escondido esperando gente vir. Diga tchau também. Tá, tá. Beleza. Falta 4, galera. Tá, tá faltando 3, 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 tá faltando... Ah, viro. Tem um cara com o arco lá, tem um cara com o arco, tem um cara com o arco. É montanha... Não, nem é metrô, é montanha russa isso daqui. Ah, eles tão vindo. Eles tão vindo. Eles tão vindo. Entra, entra. Não. Tá, 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 tá. Subi na montanha russa. Tá faltando 1 minuto. Onde que eles tão? Eles tão vindo no metrô também. Ele tá vindo. Não. O Graça, tá vindo. Tem como eu sair? Sai. Não tem como eu sair. Eu quero sair do metrô, eu não quero mais. Não. Pera, 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 gente. Calma, calma, calma. Calma, gente. Calma. Gente, eu vou fazer a jogada do ano. Eu vou fazer a jogada do ano. Diga, tchau, pupi, plupi. Jogada do ano. Olha a jogada do ano. Opa. Opa. Ui, enfim. Toma, 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 toma. Tá, legal. Legal, tô faltando 1. Tô faltando 1. Tá faltando 1, galera. Onde que ele tá? 1 minuto aqui. Ali. É o Deoxys. É o Deoxys. É a vingança do Deoxys. É a vingança do Deoxys. Ai, não. Ele atirou. Ele atirou. Ele atirou. Toma, Deoxys. Toma, dilute. Negan, de novo. Eu disse que o buff da noite ia ajudar o mimico impostor, gente. Mas se bem que eu nem tô sendo impostor, porque toda hora eu sou descoberto. Olha como é bom ser o Pokémon inocente, pessoal. Eu tenho literalmente 13 amigos Pokémon aqui pra me proteger. Mickey, tudo que eu peço é pra você confiar em mim, cara. Eu sei que eu já te matei duas vezes, cara. Mas, mano, eu sou inocente dessa vez, tá? Eu tô com um Pokébola na mão, igual você, tá? Aí, eu dessa vez vou acreditar em você. Porque duas pessoas já morreram. Tô falando pra você, gente, ó. Vamos andar aqui a tropa dos inocentes. Não se separe, porque se tiver um impostor, ó. Tá com a tropa do arco aqui, tá? Não é o Glácio. Vamos ficar perto do Glácio, já que não é o Glácio. Eu acho que o Dragapultzinho é inocente. Ai, não. Eu entrei dentro do tubo. Opa. Fez barulho de alguém ter morrido. Opa, alguém morreu. Gente, se você escutar. Aqui. Aqui, ó. É o Weave. É o Weave. É o Weave. Me matou aqui na minha frente. O Weave. É o Weave. Não. O Weave vai matar. Ah, o Weave me matou. Não. Agora o Salamence. Vai atirando ele. Se daqui, vai o Salamence. Vai o Salamence. Se Salamence. Não. Não é possível que esse Vizinho vai conseguir matar todo mundo. Não. Ele tá matando todo mundo. Só tem mais dois. Eu senti na pele o que é ser inocente. O Vizinho matou todo mundo, gente. Que isso? Ele é um dos pokémons mais fortes de todos. Mas ele tá com uma espada de ferro. Pronto pra eliminar a tripulação de pokémons inteira. Ele vai matar. Não. Ele vai matar o Salamence. Vai. Vai atrás dele. Não, galera. O Weave matou todo mundo. Se tem mais um inocente vivo. É o Weave com a espada. Contra o Incineroar detetive. Aquele mesmo que me levou lá na primeira ou segunda rodada. Não sei. Vamos lá. Incineroar, eu confio em você. Igual você me levou o Incineroar. Você tem 10 segundos pra sobreviver. Se ele sobreviver por 10 segundos, ele ganha. Confio no Incineroar. Se vocês estão confiando no Incineroar, comenta. Eu confio. Porque ele vai ganhar. Vai ganhar. Ganhou. Os inocentes ganharam. E eu descobri uma coisa, gente. Ser o Pokémon Impostor é mais difícil do que parece.